A segunda temporada de Heartstopper estreou batendo recordes na Netflix. A série recebeu 6.1 milhões de visualizações com apenas 4 dias de contagem, contando a partir de segunda-feira de estreia, ficando assim em segundo lugar mundialmente. O que mostra que a produção é um verdadeiro fenômeno. E já temos novidades sobre a terceira temporada. Sim, se você é fã, já sabe que a série foi renovada para a terceira temporada ano passado já. Já a próxima novidade não é lá muito boa. De acordo com o jornal britânico Express, o ator Sebastian Croft deixou a série e não estará lá na terceira temporada. Ele interpreta Ben Hope, um personagem um pouquinho tóxico, que é ex do Charlie. Se você não quer spoiler, é melhor parar por aí. Ou dá uma puladinha lá pra frente. Nesta segunda temporada, o personagem de Sebastian Croft teve um arco bem dramático. Ele terminou sem sucesso tentando se reconciliar com o Charlie. Sua última cena foi uma conversa bem intensa do lado de fora da Lambert College of Art. Nela, Ben reconhece que é uma pessoa confusa e mostra algum remorso pela crueldade demonstrada enquanto namorava Charlie secretamente. Mas o Charlie foi bem duro em sua resposta e não perdoou o ex. No final da cena, temos um mar de arco-íris tentando ir até Ben, mas ele prefere ir para a escuridão. A criadora de Heartstopper, Alice Oseman, disse no Toon Doon deste ano que após a segunda temporada, o papel de Ben em Heartstopper estaria completo. O que naquele momento já significou que ele não estaria na terceira temporada. E na verdade, o personagem já teve um papel maior na série da Netflix do que no graphic novel. Oseman até explicou que a presença do personagem era necessária para lidar com o trauma que Charlie ainda carregava consigo. Bem, gente, sobre a terceira temporada ainda restam muitas perguntas. Será que a Elle vai continuar na trama e qual será o futuro dela? Também temos que ver como vai ficar o distúrbio alimentar de Charlie. Ainda não temos data para a terceira temporada, mas ela deve chegar provavelmente ano que vem. Apesar da greve de roteiristas, quem também escreve a série é Alice Oseman, a autora do graphic novel. E ela não está participando da greve, então talvez a produção da terceira temporada não atrase. A série é baseada na graphic novel homônima de Alice Oseman. A trama mostra a história de dois adolescentes, Charlie e Nick, e tudo o que eles passam ao descobrirem que sua improvável amizade pode ser algo muito mais profundo. Ao mesmo tempo em que se apaixonam, os dois precisam lidar com as dificuldades da vida amorosa e escolar. Além disso, a série aborda a descoberta da sexualidade na adolescência, abordando também o amadurecimento dos jovens enquanto enfrentam os mais diversos problemas escolares que incluem preconceito e outras questões sociais. A primeira e a segunda temporada completas estão disponíveis no catálogo da Netflix. E lembrando mais uma vez, a terceira temporada está confirmadíssima, hein? Sugiro que se você não viu, corra lá pra ver, hein? A segunda temporada está muito boa, hein? Eu já vi inteira. A série é uma produção inglesa e conseguiu o que parecia impossível. A segunda temporada estreou com 100% de aprovação no site Rotten Tomatoes, mesma nota alcançada pela primeira temporada. O site compila e faz a média dos textos publicados por diferentes críticos especializados. Estrelada por Keith Conner e Joey Locke, a segunda parte da narrativa conta com oito episódios e está lá no Netflix. A produção ainda conta com a participação de Olivia Colman, além de Yasmin Finney, William Gow, Sebastian Croft e Corinna Brown. Para mais notícias sobre Heartstopper e outras séries, não se esqueça de se inscrever no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia.